É meus amigos, o nosso querido Ed Boom, ele anda muito falante ultimamente no seu Twitter aí e recentemente cara, ele fez algumas publicações bem interessantes que eu vou trazer aqui pra vocês uma na verdade é uma curiosidade que ele comentou lá na sua rede e a outra foi uma promessa que ele reforçou pra gente aí de recursos online que nós estamos esperando ansiosamente ele não menciona apenas um cara, ele fala de dois recursos aqui e eu vou trazer essas informações pra vocês ficarem muito bem informados Saudações Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado aí no esquema né cara deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e só aproveitando pra poder reforçar aqui também meus amigos acessem o nosso site lá que é o meialua.net onde nós postamos notícias de games lá periodicamente e é onde também nós postamos principalmente análises de jogos tem muita coisa saindo por lá então acessem aí também no comentário fixado pra vocês ficarem por dentro das novidades que rolam por lá ah, e não deixem de seguir a gente nas redes sociais também que é meialuafsoco tanto lá no Twitter quanto lá no Insta também onde nós postamos conteúdo, conversamos com a galera sem mais delongas meus amigos, vamos lá deixa eu trocar a minha tela aqui rapidão pra gente poder começar a conferir essas publicações do nosso querido Bumbum a primeira delas aqui, que na verdade é uma curiosidade como eu comentei agora no início do vídeo foi justamente aí no dia de lançamento do nosso querido Tremor que foi ontem dia 20, né e aí o Ed Bumbum, ele viu que o Tremor ele foi pro Trending Topics lá do Twitter e acabou vendo ali também meus amigos que o pessoal tava comentando bastante sobre a nossa querida Michonne que é do The Walking Dead e também é uma personagem de uma obra muito famosa do Robert Kirkman que faz o Invincible, que é o criador do Invincible e nós tivemos aí o Omni-Man chegando no Mortal Kombat recentemente e aí com base nessa coincidência que ele viu tanto a Michonne quanto o Tremor lá no Trends do Twitter ele disse aqui o seguinte nessa publicação dele lá, rapaz deixa eu até aumentar um pouquinho aqui pra gente poder ver melhor coincidentemente, antes de finalmente irmos com o Omni-Man que foi o personagem que chegou agora no Mortal Kombat 1, né a primeira reunião que tive com o Robert Kirkman foi para conversar sobre a possibilidade de Michonne ser uma lutadora convidada no Mortal Kombat olha só, pelo jeito houveram conversas para poder colocar a personagem, né Michonne no caso dentro do MK e eu confesso pra vocês que esta seria uma possibilidade pra mim, tá na minha humilde opinião bastante interessante porque eu gosto pra caramba da Michonne, né principalmente ali depois da série do The Walking Dead que já acabou nas HQs a personagem é muito foda também quem acompanha as HQs do Walking Dead aí tá ligado e olha, eu fiquei bem intrigado por poder saber quais os rumos que essas negociações de poder trazer a Michonne tomaram e eles acabaram optando aí pela série do InVince pra poder trazer o Omni-Man e tal quem sabe mais pra frente, eu acredito que não no Mortal Kombat 1 a gente realmente veja algum personagem de The Walking Dead aparecendo aí já que os dois parecem estar tão íntimos assim, né rapaz já que essa parceria aí, né pra poder trazer o Omni-Man acabou dando tão certo e tudo e é um personagem realmente legal, pelo menos na minha opinião eu gostei pra caramba dele, né agora, meus amigos, a cerejinha do bolo desse vídeo aqui pra poder contextualizá-los do que aconteceu que levou essa publicação do Edboom falando desses recursos online que vão chegar aí pra gente, ele prometeu vamos lá, deixa eu trocar minha tela mais uma vez aqui pra que vocês possam ver o pessoal do Event Hubs postou uma notícia lá no seu site falando que um fã segurou um cartaz em um evento de luta livre lá do Pay Per View implorando pro Edboom adicionar o filtro de Wi-Fi no Mortal Kombat 1 aqui vocês podem ver a imagem com o cartaz do cara Wi-Fi filter, please, Mr. Boom o Edboom, ele acabou vendo essa notícia, cara e ele veio no seu Twitter e disse o seguinte pra nós aqui está chegando em breve, eu juro, I swear ele tá jurando aqui pra nós filtro de Wi-Fi e crossplay só precisamos ter certeza de que eles estão sólidos mais informações em breve obrigado pela sua paciência e aí aqui embaixo ele ainda colocou uma adição a essa informação que ele passou pra gente estaremos lançando estes recursos o filtro barra declínio de Wi-Fi vem em primeiro lugar ou seja, esses dois recursos pessoal Wi-Fi filter, o filtro de Wi-Fi e o crossplay eles vão chegar, o Edboom prometeu aqui pra gente mais uma vez no entanto, com base nessa segunda postagem dele aqui, cara o filtro de Wi-Fi vai vir primeiro e nós teremos não só a possibilidade de filtrar ali as partidas com Wi-Fi como a gente vai poder recusar caso apareça alguma partida de Wi-Fi pelo menos é o que eu tô entendendo aqui dele colocando filtro barra declínio, entende? e eu nem preciso mencionar a importância desses recursos aqui pro online do jogo né porque as partidas Wi-Fi ali por mais que o ping esteja baixo em algumas que a gente encontre com a galera usando esse tipo de conexão acaba ali durante a partida dando aquela titubeada ficando inconstante do nada dando lag e tudo mais e a gente ter essa possibilidade ali vai ajudar bastante e com a inclusão do crossplay a base de jogadores vai aumentar exponencialmente porque eles vão unir as comunidades aí de PlayStation 5, Xbox e PC isso é uma coisa que a gente já discutiu bastante aqui no canal é algo que já deveria estar no lançamento tá eu acho que eles pecaram muito nesse aspecto aí porque a gente já falou isso aqui no canal também mas eu reforço jogos como Street Fighter 6 já trouxeram aí o crossplay implementado e funciona super bem Tekken 8 é outro jogo que já vai chegar aí no seu lançamento com esse recurso adicionado o próprio Project L, cara, que é um jogo que tá todo mundo aí ansioso poder ver o seu lançamento, experimentar e tudo mais também já vai trazer o crossplay implementado então a Netherrealm, cara, tá muito atrás tá muito atrasada assim no esquisito que bom que eles estão dedicando sim os seus esforços a trazer esses recursos online muito necessários aí e vamos esperar, né, cara, torcer pra que os próximos projetos aí de Warner e Netherrealm já venham com esses recursos aí desde o dia 1 pra que toda a comunidade, né, dos consoles e PC já estejam unidas aí e a gente não tem esses problemas igual eu vi algumas pessoas comentando pela comunidade afora aí, né, cara de não achar muitas partidas acabar encontrando a mesma pessoa várias vezes aí quando vai jogar online e tal com o crossplay, cara isso vai ser resolvido assim esperamos, né então vamos torcer e esperar aí por mais informações e é claro que eu vou trazendo tudo aqui pra vocês pra deixá-los bem informados deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dessas publicações do nosso querido Edboom se vocês gostariam de ver a Michonne aparecendo num jogo de Mortal Kombat e com relação também a essa promessa que ele fez aqui esse reforço, né do filtro de Wi-Fi e o do crossplay chegando no Mortal Kombat 1 eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar o likezão aí se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos, meus amigos e se inscrever no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri